Aqui gente linda, cortei bem pedacinhos pequenos, o coxão mole, coloquei uma colher de sal aqui, porque aqui tem um quilo mais ou menos, coloquei alho triturado fresco, o sal, a pimenta do reino, e coloquei pessoal, uma colher e meia de farinha de trigo aqui, para segurar bem o caldo, quando a gente for jogar na frigideira para fritar na panela, não fica soltando muito caldo, porque a farinha é uma dica para segurar todo o caldo da carne. Então aqui pessoal, estou fazendo já um molho separadinho. Então enquanto aqui vai fazendo o molho de tomate, vou deixar tampadinho para ir refogando, vou deixar essa panela pessoal, esquentar muito bem, deixar ela assim, trincando de tanto quente, para jogar a nossa carne aqui temperadinha, inclusive uma colher e meia de farinha de trigo, para segurar bem o caldo, como eu disse, e a gente vai ver esse processo aqui, como vai ficar, porque é uma dica interessante, quando a gente vai fazer estrogonofe, joga a carne na panela, a tendência é soltar muita água, mas vamos ver aqui, como é que vai ser, nossa experiência de hoje. Pessoal, a panela já está bem quente, vocês estão vendo que está saindo fumaça, o que eu vou fazer agora? Vou desligar a panela, é uma experiência para dar bem certo esse estrogonofe, vou desligar e vou jogar, vocês estão vendo aqui, não está saindo caldo, né? Então, não está saindo caldo, por causa da farinha. Então, aqui, vou jogar toda a carne na nossa panela quente, vou ligar de novo o fogo, fogo alto mesmo. Aí, pessoal, vou ajeitar toda a carne aqui, ó, vou acolher para não forçar água. Nosso teste com a farinha, vou deixar aqui só um pouquinho, dando uma, beira de uma, como é que se diz, uma selagem, né? Uma selagem. Então, vou deixar aqui, dar uma selagem numa parte da carne, depois eu vou virar ela, aí depois eu deixo refogar naturalmente. É uma dica para nós ficar soltando com esse caldo, né? Vamos ficar com a carne dura. E quanto menos água soltar, pessoal, mais ela fica macia. Aqui, pessoal, já está na hora de virar a carne. Ó, não soltou água. Está começando a virar aquele fundinho preto, assim, que é onde vai dar o sabor no estrogonofe. Está vendo? A gente precisa virar a carne agora, né? Sempre um pouquinho de caldo vai soltar, assim. Mas, não daquele jeito de quando a gente não põe a farinha, solta aquela aguaceira, sabe? É onde a farinha fica dura, ressecada. Então, aqui eu vou mexer com cuidado. Aí, ó. Eu mexi o suficiente agora. Vou tampar de novo. Agora, o nosso molho aqui, ó, está quase pronto para a gente jogar também em cima da carne, ó. Está vendo? Mas, aqui está muito grosso. Então, eu vou colocar aqui, pessoal, uma colher... É, uma colher não. Uma xícara de água aqui, ó, para fazer o nosso molho bem porinho, né, pessoal? Aqui, pessoal, já está no ponto de colocar o molho. Não vou deixar fritar. Se deixar fritar, ela vai endurecer, vai ressecar. Agora, começou a soltar um pouquinho de caldo aqui, mas já juntou com a farinha, ó. Está vendo? Já ficou bem sequinha aqui, ó. Você vai ver como que vai misturar com esse molho de tomate. Vai ficar uma delícia, pessoal. Vai ficar um molho bem grosso, ó. Está vendo? Essa agrinha que solta, ela é bem grossinha, né? O ideal é não soltar na hora que coloca a carne. Soltar depois, para se misturar, né, com a nossa farinha aqui, ó. Está vendo? Está começando a dar uma escurecidinha, mas não vou deixar fritar a carne. Agora, vou colocar o molho já. Agora, pessoal, vocês vão ver como que o molho já está bem engrossado, olha. Está vendo? Não vou deixar cozinhar muito, porque senão depois vai endurecer essa carne. Não é bom isso. Vou abaixar o fogo aqui, ó. Dei uma abaixada no fogo. Agora, eu vou deixar cozinhar aqui, depois que eu coloquei o molho, pessoal, pelo menos uns cinco minutos aqui, ó, até acabar de dissolver o restante dos pedaços de tomate. Está vendo? Quem não quiser, pode bater no nitificador também. Depois que terminou de apurar o molho, pode pôr no nitificador. Bater e jogar aqui. Mas eu gosto de pedacinhos de tomate, ó. Está vendo? Eu gosto de pedacinhos, que aparecem os pedaços. Aí, pessoal, agora eu vou deixar uns cinco minutos aqui. Já vou colocar o creme de leite. Agora, pessoal, está na hora de colocar o creme de leite. Olha como está grosso o caldo, pessoal. Rapidinho a gente faz o estrogonofe dessa forma. Não precisa ficar fritando muita carne. Desperdiça o caldo da carne, né? Que dá sabor também ao caldo, né? Olha como fica grosso, pessoal, olha. Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. O vídeo, né? Espero que vocês façam também, dê certo. E essa é a dica de hoje, pessoal. E até a próxima. Um beijão pra vocês. 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 Um beijão pra vocês.